Onde está lá? Onde está lá? Vamos ver o que eu faria Onde? Ela chega... Tem um cincelamento aqui em cima, mas ela chega aqui pra tudo Pode ser Cadê ela? Está entrando Uma conversação aí Está vindo Não, vamos para lá Vamos para lá Lá, lá, lá Agora estou formando o caminho É aquele gatinho Eu estou sentindo o cheiro do mar É direto em cima dele Olha a informação linda que formou lá Olha que eu vim para a praia Se você conseguir pegar Ganhar o caminho Está formando o caminho Estou com vontade de comer um peixinho lá embaixo Olha o robô aqui em cima Está vendo? Estou vendo Tem dois anos que eu não bebo Vai lá agora Não é agora Fica dentro aí, vai Dá uma broma gelada Não, senhor Aqueles caras Eu nunca bebi Só chega lá Não dá Certinho, né? Vai, vai Vamos lá Vai, vai Vamos lá Vamos lá Vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. Mano, você é louco. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. E tá perdendo mais do que subindo na era. De repente sobe um tupão aí, né? Vamos ver. E aí E aí E aí E aí Tchau. 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 Posso pousar aí na cadeira? Aí rampa Wagner no pouso. Valeu Davi. Valeu Eliabe. Tchau.